Liberais e esquerdistas, no Brasil, não tem pautas como isso, no terreno do que é possível. No terreno do possível, liberais e direitos tem alguma coisa pra conversar. Eu acho que se a esquerda superar o Lula, superar a esquerda jurássica, tornar uma esquerda mais moderna, talvez, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente possa pensar em uma coalizão. Mas aí, de novo, tem que saber o terreno. O Brasil é um país presidencialista. Só vai dois pro segundo turno. Este é o Tapa da Rua Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam de sociedades e que não são indívidas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, com o Ivanildo, a gente falou muito sobre liberdade, falamos sobre como falar de liberdade, quais são os erros comuns que os defensores da liberdade cometem ao se comunicar com as pessoas que não valorizam tanto liberdade quanto a gente. Por que o Bolsonaro e o Lula são populares na comunicação deles e a mistura entre liberalismo e direita em contraposição à esquerda. Tudo isso é muito mais. Exatamente. Conversamos com o Ivanildo III, que ele é diretor assistente de marketing no Students for Liberty e especialista em comunicação política pela International Academy for Leadership da Friedrich Neumann. O fluxo é Neumann ou Neumann? Friedrich Neumann. Friedrich Neumann. Ok. Em Gümersbach, Alemanha. Exatamente. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. E além do trabalho PJ que eles fazem, que dão 120 dias para o primeiro pagamento, dão abertura gratuita da sua empresa, tire suas dúvidas, converse com eles. Além disso tudo, se você está naquele momento de fazer imposto de renda e está em dúvida, procura a DBI Contabilidade no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Eles podem ajudar vocês a fazerem o seu imposto de renda e, né, é importante pagar direitinho, porque senão o assaltante vem porta dentro. Exatamente. E todas as notas do nosso episódio estão no nosso site, tá? tapadamãevisível.com.br, vai lá na capa do site, tem os links para todos os episódios, você clica no episódio, vê todas as notas e, além disso, clicando nos nossos linkzinhos, nós ganhamos um rebate quando você compra algum livro indicado. Então, entre lá, tapadamãevisível.com.br e acesse o episódio. E, próximo episódio de livro, A Ética da Liberdade, já fizemos um episódio, vai ter a próxima parte 2, vai estar ali nas notas também, que você acessa aí no descritivo do seu episódio, do podcast do YouTube, onde vocês estiverem. Bora para o episódio, Júlio. Bora. Seja muito bem-vindo pela segunda vez, Ivanil do terceiro. Valeu por estar aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite. Vamos trabalhar para ter uma terceira vez, né? Para permitir todo mundo poder fazer a piada. Vergonha, é, exato. Ivanil do terceiro, né? Vai ser uma boa, mas vai ser... E a dola de tiozão, com certeza eu vou fazer. O Ivanil, uma vergonha ter somente a segunda vez, depois de cinco anos de tapa, porque tu é um dos caras que falam de um assunto, que é a nossa primeira pauta, inclusive. Nós já conversamos contigo lá na outra... Quando você esteve conosco, nós falamos sobre os liberais de mais de um século atrás que, pela bandeira da liberdade, lutaram pela abolição da escravatura no Brasil, né? Foi uma aula que você deu para a gente, foi muito legal se inspirar neles. Mas, recorrentemente, nos episódios que nós tocamos aqui com pessoas que defendem liberdade, sempre falam da tal da pergunta de um milhão de dólares, né? A pergunta de um milhão de dólares... A resposta, no caso, né? A pergunta é fácil de fazer. A resposta é de um milhão de dólares. Como levar a liberdade para o povão, né? Como divulgar a liberdade? Tu, ao meu ver, é um dos que melhor divulga a liberdade, ou tem trabalhado bastante nisso, né? No Brasil, em língua portuguesa, porque tu faz um trabalho muito bacana no SFL. Já fez no SFL e já fez em vários outros lugares. Tu consegue responder essa pergunta de um milhão de dólares, assim? Ou qual o caminho que tu dá para resolver ela? Como que a gente leva a liberdade para essas pessoas? Eu gostei que você falou da abolição, que você trouxe o tema antigo, porque eu trabalho com marketing, né? Trabalho com marketing político. Então, estudar isso, literalmente, é a minha profissão. Uma coisa que eu venho fazendo muito nos últimos meses, mais de 500 nos últimos meses, é continuar estudando a história dos movimentos liberais bem sucedidos. A gente, liberal, a gente esquece disso, né? Mas a gente é herdeiro de uma tradição que é extremamente vitoriosa. Liberalismo derrubou o rei. Liberalismo derrubou a escravidão. Uma coisa que todo mundo... Quem viveu em 1800, olhava para trás e pensava, a escravidão sempre existiu. Vai continuar existindo para sempre. Você pensar que 200 anos depois, a escravidão praticamente não existe em nenhum lugar do mundo, que se tornou um negócio mal visto, é uma vitória liberal enorme. E uma das grandes vitórias liberais que a gente teve no século XIX foi o livro comércio. Especificamente na Inglaterra, no Reino Unido, que você teve aquilo que eu acho que foi o movimento liberal mais popular da história. Provavelmente mais popular que é a própria abolição. pela coalizão que ele conseguiu formar. Que foi o Anticor Law League. E eu acho que os liberais modernos, respondendo a tua pergunta, como é que a gente consegue falar com o povão? Tem muito a aprender com as pessoas que organizaram esse movimento. Não só como movimento, mas como retórica. Eu quero dizer com isso. Como movimento. Para que você consiga tirar a discussão aí. Não era um movimento que falava sobre tudo. Não era um movimento que estava tendo que agregar todas as coisas de um mundo. Era um movimento muito específico. Eles queriam derrubar as Corn Laws, que eram as leis que impediam você de importar grãos na Inglaterra. Basicamente, protecionismo. E eles poderiam ter feito isso de várias formas, mas eles decidiram focar em uma única coisa e em uma única medida concreta. Derrubar essas leis. Então, mais do que um movimento sobre protecionismo, mais do que um movimento sobre o comércio, foi um movimento para derrubar especificamente essa lei. Claro que tem toda uma retórica liberal, falar mais sobre isso. Mas eles eram extremamente focados. E o fato de eles terem focado em um único movimento, em uma única causa, os permitiu criar uma coalizão que ia além do liberalismo. Isso é uma coisa que eu vejo que, às vezes, a gente não consegue fazer, hoje em dia. E a segunda parte foi na parte de retórica. Qual é a grande lição que a gente tem aí? O liberal não se vê como ideologizado. Isso é muito curioso. O liberal não se vê como ideologizado, mas hoje, das três correntes políticas, pensando assim, em petismo, em bolsonarismo e em liberalismo, que disputam o Brasil, hoje o liberal é, de longe, a corrente política mais ideologizada. E isso faz com que o que a gente fala seja muito abstrato para a maioria das pessoas. Porque nós não falamos em termos concretos, nós falamos em termos abstratos. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil você ver alguém que vai falar sobre protecionismo e não vai começar a falar de coisas, ah, eu queria que tivesse mais livre comércio no mundo. a gente tem que acabar com o protecionismo no Brasil, tem que baixar as tarifas de importação, tem que acabar com as cotas alfandegárias, as cotas de importação, tem que ter mais rápido o desembaraço alfandegário. Muito comum a gente ver o discurso liberal ser pautado nesses termos, termos mais abstratos. E eu acho que a grande lição da Anticoronal League foi que era um movimento pautado em uma coisa muito concreta na vida do cidadão inglês, o preço do alimento que ele compra. Claro que tinha retórica liberal por trás, claro que tinha isso tudo, mas era um movimento pautado, uma coisa que ninguém pode escapar. Um alimento que você compra. E eu sinto falta disso hoje no movimento liberal, fazendo aqui uma autocrítica. A gente fala muito em termos abstratos e um pouco em termos concretos. Eu acho que toda essa polêmica da Achen com esse governo foi sobretudo uma grande oportunidade perdida. O movimento liberal teve a faca e o queijo na mão para começar a falar sobre o protecionismo. Teve uma pauta concreta, teve algo que estava na cabeça das pessoas, que estava na mesa de jantar, que todo mundo já comentava e já falava. E poucos movimentos e organizações tomaram proveito disso, falaram respeito disso. Então, respondendo a tua pergunta, como é que a gente consegue levar o liberalismo para o povão? A gente não tem que levar o liberalismo para o povão. O liberalismo é uma ideologia extremamente complexa. Você não vai chegar a falar de Hayk, Nis e Mafeira. Mas você tem que falar dos problemas que as pessoas têm e de como você pode resolver eles. Como é que seria possível, Ivanildo, ter uma focalização dos esforços de comunicação em um movimento que é, na prática, descentralizado? Como é que aconteceu, por exemplo, no caso da Corn Laws e na própria questão da abolição? Tipo, certamente tinham líderes, tinham pessoas que conseguiram criar um movimento a partir da volta delas. Sim, sim. No Brasil e no liberalismo, de forma geral, tu tem lideranças, mas tu tem... As pessoas estão espalhadas por aí. Mas eu acho que isso é... Inclusive, por isso que vocês me convidaram, porque eu queria espalhar essa mensagem para as pessoas. Eu acho que a gente tem muito grupo que fala sobre tudo. Muita instituição que fala sobre tudo. Está na hora da gente começar a focalizar mais. Tem o cara que vai falar sobre ganhar as drogas, tem o cara que vai falar sobre livre comércio, tem o cara que vai falar sobre Banco Central. Porque é isso, no final das contas, que dá certo. É assim que você consegue avançar a sua agenda enquanto movimento político. Se você ficar na expectativa que para avançar a sua agenda você tem que avançar tudo de uma vez, você não vai avançar nada nunca. E na medida que você avança a sua agenda nesses pequenos pontos, nessas pequenas batalhas, você vai ganhando a guerra. Porque você vai espalhando a retórica que precisa ser espalhada. O que eu percebo hoje é que muita gente tem medo de ser vista como bolsonarista, como petista, como esquerdista e se esconde de certas faltas. Evita falar de certas faltas pelo medo de como ela vai ser lida pelo resto do debate público. Eu tenho alguns exemplos aqui. Um deles é o crime. Crime no Brasil é uma pauta que... Cara, você me perguntou como é que leva o liberalismo para o povão? Cara, fala sobre crime. Todo mundo no Brasil reclama de crime. Não é sem motivo. É uma merda. Viver nesse país é uma sacanagem. O Estado não te protege. Não apenas não te protege, como impede você mesmo de se proteger. O fato do liberal não estar liderando essa pauta diz mais sobre os liberais do que sobre a população querer as soluções que a população geralmente quer. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que o fato da gente estar se furtando a participar de um debate não significa que ele vai deixar de ocorrer. Ele vai ocorrer, mas sim a nossa opinião. Muito bom ponto esse teu da segurança. Eu vi que tu tem feito posts disso no teu Twitter, que eu recomendo que sigam. É bem bom teu Twitter de seguir. E eu vejo que tu está batendo na questão da segurança mesmo, mostrando, enfim, um pouco da realidade. E eu concordo contigo. Segurança pública é uma coisa tão óbvia. O Bolsonaro surfou justamente o fato de que ele sempre falou contra o crime. E isso traz, né, reconhecimento de marca a favor disso. Mas daí, voltando ao que tu comentou antes. Olha, ah, temos que focalizar, enfim, cada liderança tem que puxar pro seu assado. Não falta gente, Ivanildo, porque minha impressão é que são sempre os mesmos. Até cresceu, cresceu a base, certamente, mas não emergiram novas grandes lideranças. É mais ou menos o mesmo pessoal. E daí o cara tem que comentar de tudo um pouco e joga contra essa tarefa da especialização. Mas eu acho que isso é, e é justamente essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje em programa. Mudança cultural. Você não precisa falar de tudo. hoje, as redes sociais, a internet, permitem que você, isso não era assim há 10 anos, inclusive, permite dizer isso, mudou muita coisa. Mas hoje, o TikTok, o jeito que o algoritmo do TikTok e do Twitter funciona, que são as redes sociais de política hoje em dia, os deus, sabe por quê? Mas é o TikTok e o Twitter que as pessoas usam pra se formar sobre política, permitem que você seja extremamente focalizado. então, eu acho que isso também se criou assim, o cara que é mais novinho, acabou de entrar no movimento, ele vê os atuais líderes do movimento, vê que são pessoas que estudaram sobre diversos assuntos, que comentam sobre diversos assuntos e acham que ele deveria fazer a mesma coisa. Não precisa. Pega o assunto que você gosta, estuda e se torna especialista nele e espalha a nossa mensagem nesse assunto. Porque é assim que as pessoas entram na liberdade, se você parar pra pensar. Ninguém entra assim, ninguém coloca liberalismo, comunismo e conservadorismo, eu vou estudar os três, eu vou decidir qual é o melhor. Não, você tem um assunto que você gosta mais, que te chama a atenção, aí é quase como se fosse um date, a pessoa vai, pô, deixa eu ver o que tem aqui além disso. Mas todo mundo entra assim meio de lado, não entra de frente, por assim dizer. Uma pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro .com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Tá, mas tem um fator aí, por exemplo, do cara que é para crescer nas redes sociais que é volume. O cara tem que postar muito, né? Postar muito, muito, muito. E daí, tipo, tu pode pegar... Bom, tá, vou discutir o assunto do momento para crescer em cima disso, usar a pauta do momento e vou fazer um festival de tweets a respeito de tudo que acontece toda semana. Tipo, você não joga contra a especialização? Aí eu vou te falar duas coisas. Então, são dois problemas diferentes. Um é popularidade por si só e outra popularidade no nicho. Quando você está falando de popularidade no nicho, não importa o que você está repetindo. Na verdade, é até legal que você repita, porque a pessoa que está lá, ela quer isso, ela quer consumir esse tipo de conteúdo. Então, vamos dizer que você quer falar não diz um assunto, Paulo. Banco Central. Ótimo, vamos dizer que você quer falar sobre Banco Central. Você vai se tornar agora a central de notícias do Banco Central do Brasil, do mundo, como é que a taxa de juros funciona. Você vai explicar a cada três meses como é que funciona o efeito Cantillon, porque tem sempre gente nova chegando, então sempre vale a pena explicar. Então, você fica nisso, você vira essa pessoa, você vira o cara do Banco Central. As pessoas vão te lembrar, ah, o doido liberal do Banco Central. Essa pessoa. Agora, quando a gente fala de popularidade em termos de número, eu acho que é outra coisa que falta ao liberal, que é sensibilidade. Que é que as pessoas hoje se importam. Liberal, eu acho, justamente pelo fato de ser muito ideologizado e não se reconhecer como muito ideologizado, ele olha para as preocupações das pessoas e acham que são preocupações menores. Acho que crime é um ótimo exemplo disso. Cara, quantas pessoas, essa é a pauta que pesquisa após pesquisa, a população brasileira fala que não aguenta mais. Porque só tem eu falando de crime enquanto liberal. Não faz sentido. Vou te dar outro exemplo. ditadura do judiciário. 47% dos brasileiros pesquisa e dados Intel recente. Faz o que? Um mês? 47% dos brasileiros acreditam que o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. Por que não tem liberal falando sobre isso? Quer dizer, tem eu, tem o Mawad, tem uma galera, né? Mas poderia ter mais gente e às vezes eu sinto que não falam por medo de ser lido com um bolsonarista. E aí eu vou repetir o ponto que eu falei. No momento que tu não fala e só deixa os bolsonaristas falarem, só estão eles que vão falar porque a preocupação das pessoas existe, é real e faz sentido. E isso você pode pegar. Eu acho que falta essa sensibilidade do liberal prestar atenção no que as pessoas estão reclamando. O que é que as pessoas estão querendo. Que foi algo que o Bolsonaro saiu fazer muito bem. O meu odeio ele. O Bolsonaro e o Lula sabem fazer isso muito bem. Eles têm essa leitura. Que falta o liberal descer um pouco do seu pedestal e também fazer. O que é que essa massa aqui está clamando e como é que eu posso ajudar elas? O Lula faz isso, o Bolsonaro faz isso. Estou esperando o candidato ou o movimento liberal que vai fazer isso também. E aí eu vou te dar outro exemplo. O Temer. O Temer eu gosto porque eu faço essa autocrítica, eu elogiei muito o Temer. Mas o Temer tinha 8% de aprovação. Certo? 8 não, 3. Por que o Temer tinha 3% de aprovação? Porque o Temer era lido como muito corrupto. Estava errado? Não. Estava certo. Ele era muito corrupto mesmo. Analise. Ele era muito corrupto. Provável, tá, Ivanilto? Não diga com certeza. A gente sabe o que vai acontecer nos países. De acordo com o Ministério Público Federal ele era corrupto. Perfeito, perfeito. E quiser processar processos procuradores. Tá confiando na justiça brasileira? Tá confiando que o processo vai ocorrer nos trâmites corretos? Mas vai lá, vai lá. Mas a gente ficou nessa de não menindrar o Temer, né? De ah não, Temer papapá fez muita reforma etc. E a gente não falou da corrupção do Temer. Quem falou? O Bolsonaro foi eleito. Não tô dizendo que ele foi eleito apenas por causa disso. Mas eu tô dizendo que a gente constantemente enquanto movimento pelo fato acredito eu da gente ser muito ideologizado mas não ter noção disso a gente ignora o que as pessoas estão falando a gente ignora o que as pessoas estão reclamando a gente ignora o que as pessoas estão sentindo e fica surpreso que ninguém vota na gente. Faz sentido? Deixa eu discordar então. Eu só quero botar uma coisa na mesa pra gente utilizar a mesma palavra aqui que eu não sei se a gente vai utilizar mesmo. Tu tá chamando que nós somos ideologizados. Comigo eu carrego o termo ideologia do Russell Kirk que ideologia é tu botar uma ideia sobre a realidade não tu utilizar uma ideia pra interpretar a realidade tu quer mudar a realidade tu quer mudar o corpo é o alfaiate que é mudar o corpo e não que é mudar a roupa. Qual é o significado de ideologia que tu tá usando? Cara, eu tô usando mais ou menos nesse sentido mas é sobretudo o seguinte o liberal médio ele tem uma carga ele é intelectual antes de mais nada. Tá, mas não que ele quer mas não que ele tá criando um mundo utópico que não se encaixa com a realidade porque ao meu ver o liberal talvez seja o mais realista das três vertentes ele é mais anti-ideológico ao meu ver nessa minha interpretação porque ele é o mais realista ele vê a realidade crua né tu pega o último a última legislatura o maior problema do Brasil foi batido pela bancada liberal que foi o problema do saneamento no Brasil que é uma coisa do mundo real uma coisa concreta quem bancou isso foi a bancada liberal embora não tenha gerado quase nada de voto porque quase ninguém deu importância pra isso sendo uma coisa extremamente importante né então assim eu vejo o liberal menos ideológico dos três tá a minha interpretação eu te digo porque eu te digo que é muito ideologizado no sentido que o liberal ele quer usar o livro o intelecto dele pra interpretar a vontade popular liberal não consegue entender como é que as pessoas caíram na picanha do Lula o liberal acha um absurdo quando o Bolsonaro fala que um bandido com fuzil tem que levar bala mesmo não é os direitos humanos e a mesma coisa com o cara da picanha como assim e a economia vai explodir isso é verdade mas o liberal não consegue entender o sentimento que leva uma pessoa a querer escutar a picanha a querer escutar que o bandido tem que levar bala mesmo tá tão ali no mundo dos livros ele só consegue ter uma única reação que é essa reação de desprezo de ojeriza de você não entende eu entendo e eu acho que falta pro liberal tá aí mais assim consegue mais no sentido de tipo pensar como as pessoas pensam sabe se eu tu pega o Lula quando eu falo que o Lula e o Bolsonaro são menos ideologizados eu quero dizer que eles não têm eles não têm ideologia eles servem ao povo por aquilo que pareça eles são mais pragmáticos nesse sentido vou pegar o Bolsonaro né o Bolsonaro queria porque queria baixar o preço da gasolina eu vou te falar uma coisa pra você se dependesse do Guedes não tinha baixado o Guedes tinha falado não, preço é preço nem isso que a gente acredita preço não é um sinal se o preço tá subindo é porque tem menos petróleo no mundo você quer que eu faça o quê? que eu fure o preço do petróleo é o mesmo? essa é a resposta convenhamos essa é a resposta que nove em cada dez liberais tem na cabeça o preço da gasolina estava alto as pessoas estavam reclamando e aí o Guedes provavelmente travado pela ideologia se saiu com a solução de baixar os impostos lá de baixar o ICMS o meu grande ponto aqui é se tu fica preso só nos livros e no mundo ideal você simplesmente vai olhar pras pessoas e vai falar cara, desculpa a gasolina não é alta mesmo o mundo gira assim sendo que eu acho que a gente precisa falar não, realmente o preço da gasolina está alto o que é que eu posso fazer a respeito disso? qual é a solução que eu posso oferecer pras pessoas? qual é a proposta que eu tenho? o liberal brasileiro ele ama dar as costas pro povo ele ama falar é assim mesmo é a vida e de novo se surpreende que a gente não ganha eleição se surpreende que a gente não tem voto tá faz sentido isso ok mas tem um tem uma maneira aí de a política o pragmatismo político e tal ele joga muito mais a favor de quem promete mundos e fundos que não tem como ser entregue ele joga a favor do cara que é bom de justamente falar vou fazer isso vou dar picanha do que o cara que diz não pra dar picanha tem que cortar gasto no outro lugar tem que fazer isso fazer aquilo tipo a solução do liberal é realmente é trabalhoso e isso joga contra a narrativa política você não acha que quem tá disposto a mentir tem uma uma facilidade muito maior de entrar e ganhar no jogo político do que o cara que tá tentando dizer das olha é escasso mesmo não é assim a gente resolver a economia o o Miley foi eleito prometendo cortar gastos foi eleito falando afuera foi eleito falando que não é plata agora sabe por que o Miley foi eleito causa da crise ele se conectou com os sentimentos das pessoas então ele se conectou com os sentimentos das pessoas primeiro ele não negou a crise não negou mais nada segundo ele não teve medo de apontar os culpados pela crise não teve medo de explicar mas sobretudo ele se conectou ele reconheceu que as pessoas tinham problema ele falou que o problema daquelas pessoas era real que ele existia que fazia sentido que elas estavam falando sim que era uma merda mesmo e ele tinha a solução tem que se livrar da caixa e claro aí as pessoas ficam eu acho que o Miley é um ótimo exemplo que as pessoas ficam ai não mas o Miley é populista ai não o Miley não explicou tudo você queria que ele fizesse o que? que ele pegasse lá a ação humana ou melhor ainda o liberal acha que o gráfico tem um poder de convencimento bom no Brasil chegasse lá o gráfico das reservas internacionais falasse tá vendo aqui tá caindo não pode cair fica ruim quando cai não cara a política é entretenimento também ele sabia disso ele fez isso bem e eu acho que o liberal é isso cara o liberal brasileiro tem esse problema grave que ele é incapaz de se conectar com os problemas que as pessoas têm de reconhecer que são problemas de reconhecer que ela tem o direito de reclamar de reconhecer que ela pode ficar indignada e pensar junto da pessoa uma solução o que é possível o que dá pra fazer você falou do marco de saneamento foi a não foi você mas o marco de saneamento é um bom exemplo do que você pode fazer quando você se conecta com o problema das pessoas por quê? o marco de saneamento passou num governo que não falou de saneamento falou de outras coisas mas passou o marco de saneamento também passou o marco do câmbio passou a lei geral de comunicações nova passou muito de coisa pequena precisou falar sobre isso na campanha? não e não precisa mesmo isso é muito complicado não vai prestar atenção mas falou sobre os problemas que o brasileiro tem isso isso conecta isso dá voto isso é popular e a gente criou esse negócio que liberalismo popular liberalismo popular é defender Camilo e o pobre lá do senso pobre essa figura mítica o pobre sendo que cara não é só isso eu acho que é assim é olhar muito de nariz em pé olhar muito de cima pra baixo não reconhecer que não é você que defende ele é ele que tem uma série de reclamações que tem uma série de desejos e você pode escutar ele esse negócio parece que você defende e parece que você está se jogando pra cima da frente da pessoa não é isso sabe o cara não precisa de um defensor ele precisa sentir que você é um igual que você se importa também mas o liberalismo não é justamente isso de se importar naturalmente com a sociedade como um todo e não com grupos de interesse isso é a proposta liberal é a defesa do interesse difuso da sociedade contra grupelhos que privatizam o orçamento pra auto interesse isso é verdade mas a distribuição desses efeitos não é igual eu vou tirar um exemplo crime é uma parada que não me atinge primeiro que eu vi numa cidade segura literalmente Campina Grande é uma cidade segura ano passado a gente fechou em 5 homicídios por 100 habitantes nem parece que estou no Brasil segundo eu moro em condomínio fechado tem porteiro tem segurança tem etapas pra chegar no meu apartamento 3 cara eu ando a pé por aqui perto que é um bairro seguro mas eu não pego ônibus não fico me expondo na rua essas coisas então crime é uma parada que graças a Deus eu me protejo eu tenho uma bolha contra o crime quem é que sofre com crime nesse país é pobre é exato agora as leis as leis a fragilidade do sistema penal as leis contra armas isso é de todo mundo é igual pra todo mundo agora quem sofre mesmo é o pobre ontem eu postei o caso lá do pintor que foi defender a filha de um estupro e foi brutalmente espancado por traficantes olha isso cara tava na casa dele escutou a filha gritando na rua foi lá defender a menina defendeu no outro dia seis caras invadem a casa dele espancam ele até a morte na frente de todo mundo porque ele teve a ousadinha de defender a própria filha qual a chance disso ocorrer comigo nenhuma isso não vai acontecer comigo é uma exclusividade de quem mora em favelas é uma exclusividade de quem mora nesses bairros dominar aquilo que é organizado então a distribuição desses efeitos não é igual uma pausa para um rápido anúncio proteja-se do governo brasileiro estude bitcoin com o concierge bitcoin entenda como o mercado de bitcoin funciona como comprar e armazenar com segurança seus bitcoins com a nossa assessoria especializada com um ano de suporte e lembre-se que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela voltamos ao episódio faz sentido e a gente já conversou bastante principalmente após o resultado dessa eleição de 2022 parece que faz tão pouco tempo mas já faz quase um ano e meio ela ela deu alguns reflexos de resultado do que foi feito anteriormente principalmente em marketing de posicionamento tanto na direita quanto na esquerda quanto nos liberais e a gente já falou muito aqui com vários entrevistados sobre o posicionamento pró-liberdade do lado da direita porque é muito mais pro lado da direita do que pro lado da esquerda isso não sei se tem alguma discordância pode falar aí mas aparentemente é isso é mais pro lado da direita do que pro lado da esquerda e se utilizou daquela analogia com o PSOL que embora ele discorde do PT em várias pontas porque a gente que está de fora a gente não consegue ver a gente nem tem tempo de analisar mas eles se discordam a esquerda tem um monte de coisa entre eles lá que a gente não consegue ver pra nós é tudo um mingau só é tudo igual mas eles são diferentes e o PSOL surfou o PT tá indo ele vai ele vai ele vai na onda assim porque o PT é muito forte ele consegue e a reboque e está ganhando aos pouquinhos vai crescendo na cada eleição o pessoal tem um pouquinho mais de deputado em alguns lugares já está substituindo o PT exato no Rio de Janeiro o pessoal é claramente mais forte que o PT e foi sempre assim sempre o vassalinho do PT baixando a cabeça e ok com as suas disputas internas mas sempre indo junto e alguns do nosso lado falam que a gente poderia os liberais e especificamente o Novo não sei se tem algum envolvimento formal com o Novo mas a gente eu e o Paulo nós temos bastante carinho pelo Novo e a gente gostaria que o Novo se desse muito bem do Novo ter esse posicionamento meio que PSOL do lado do Bolsonaro assim ok vai surfando vai indo vai indo vai indo do lado entendeu com suas críticas pontuais internas mas vai indo do lado tu tem algum posicionamento sobre essa estratégia ou qual a estratégia a seguir sim eu sou mais liberal que a média dos liberais então imagine isso mas tem duas coisas especificamente sobre o Novo tem amigos que criticam muito o Novo eu acho corretíssimo criticar o Novo é assim que tem que se fazer política com crítica e melhor mas eu acho que falta também pragmatismo de certas críticas que as vezes me perguntam por que você está no Novo minha resposta sempre é eu deveria estar em qual outro partido ah tu é ligado formalmente ou não sou filiado sou dirigente aqui em Campina Grande oh legal eu deveria estar eu deveria estar em qual outro partido da democracia relativa no partido que até hoje não conseguiu expulsar o PSN o PL é o Partido Liberal o PL é o Partido Liberal deveria estar no Partido Liberal tem que estar no partido do mensaleiro condenado eu vou ficar no Novo concordo 95% das vezes que eu fecho os olhos eu confio que a bancada do Novo está votando exatamente como eu votaria pra mim é tudo que eu preciso e agora sobre ser puxadinho do bolsonarismo cara vou dizer uma coisa a coisa que mais me irrita no bolsonarismo eles não defendem as pautas do jeito certo o país está do jeito que está porque o bolsonarismo é majoritário na direita e eles não sabem se articular e defender as coisas vou te dar um exemplo bem simples depois que aconteceu lá com aquela família Tortman no aeroporto de Roma se você tivesse alguém com mais inteligência e poder dentro da direita Alexandre de Moraes não teria feito mais nada porque aquilo ali é o maior absurdo que eu já vi na minha vida aquilo ali é a perseguição cara imagina só você tem literalmente as pessoas mais poderosas da república perseguindo uma família inteira porque discutiram não com Alexandre de Moraes com o filho do Alexandre de Moraes não no Brasil mas no aeroporto na Itália na fila da sala VIP uma discussão que não deve ter durado cinco minutos não teve agressão a gente vive a gente sabe disso hoje não teve agressão não, mas tem aquela tem aquela imagem do feita lá da encenação que tem no jornal do tapa pois é pois é veja o absurdo que se chegou veja o nível de linchamento midiático que esse cara sofreu maior rede de televisão criou um desenho falando que foi aquilo que aconteceu o cara parece que é de mão aberta dando assim o pobre do filho do Alexandre de Moraes parece que tem 15 anos de idade parece uma criança apanhando parece um nerdinho apanhando o malucão marmande quase 30 anos pelo amor de Deus enfim teve esse linchamento midiático o Lula entregou o nome do 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 agora o primeiro nome pro chanceler da Alemanha porque ele discutiu o a empresa dele tinha sido comprada por uma empresa alemã aí ele era meio que funcionário dessa empresa alemã aí sim o Lula entregou o nome dele pro chanceler da Alemanha cobrar a empresa alemã porque ele discutiu cinco minutos na fila de uma sala VIP na Itália por causa disso ele chegou aqui ele foi direto pra PF teve mandado de busca e apreensão ele estava depondo revistaram o carro dele a vida dele foi devassada a vida dele foi devassada tem uma série de abertalidades nesse processo que eu já cansei de falar no meu Twitter mas o fato que esse cara não é um cavalo de batalha que as pessoas a direita política organizada não está pressionando a respeito disso pressionando no que é claramente um absurdo no que é claramente um abuso no que é assim isso é uma causa que qualquer pessoa de direita ou esquerda vai se sentir comovida porque podia ser qualquer um é uma coisa que eu falo você pagou aí o Interblack pagou o Du Gourmet pra ter seis acessos na sala VIP poderia ter sido você porque até hoje a gente não tem ideia do que foi falado ali e honestamente eu vou ser sincero sabe o que eu acho que aconteceu ali? muito provavelmente a sala VIP estava lotada isso rola estavam as pessoas lá esperando chegou o Alexandre de Moraes e família só entrou porque ele é Alexandre de Moraes e família foi lá entrando a mulher deve ter falado alguma coisa no sentido ah, quem é ministro da STF passa na frente de todo mundo o menino escutou o filho do Alexandre de Moraes que eu falei menina aqui mas ele é um adulto formado grande deve ter falado alguma coisa devem ter ficado discutindo os dois foi chegando perto e tal rolou lá o Tottenham lá acaba encostando no óculos do menino cai o Alexandre de Moraes chega lá para resgatar o ponto é uma discussão banal discussão completamente banal para virar isso tudo e você não tem hoje ninguém no bolsonarismo na direita onde quer que esteja falando a esse respeito eu provavelmente devo ter sido a pessoa que mais falou sobre isso em Twitter porque esse caso me sobretudo indigna poderia ser qualquer pessoa era só um brasileiro mas Ivanildo tem uma questão aí que eu eu concordo contigo a direita deveria bater mais nisso mas bate bastante em coisas que o Alexandre de Moraes faz ele faz tanta coisa que a gente está sempre ocupado mas tem tem uma questão do Bolsonaro que é o fato de que ele é muito grande em termos de popularidade e assim isso é fruto de 30 anos de vida pública ter participado do super pop tudo esse negócio que a gente sabe estar presente mas é política é um concurso de popularidade também e ele tem uma boa popularidade e no meio liberal não temos isso o Milley ele para ser o Milley que foi eleito presidente da Argentina ele teve quantos anos de TV aberta 15 anos foi em programa ele era comentarista em programa de futebol então assim isso a gente não tem então assim ah eu gostaria que a gente tivesse mas a gente não tem alguém com essa proeminência pública e daí fica ao meu ver muito difícil de ter essa figura de sabe que vou pautar o debate para cima desse ponto aqui e eu vou ter uma legião de seguidores que vai bater em cima tu não vê essa dificuldade? sim e não porque pode ser completamente assim wishful thinking talvez a gente esteja pensando aqui porque eu gosto tentando ideia que eu começo a achar pontos para validar ela mas cara eu acho que sobretudo o Bolsonaro tem uma conexão com o eleitorado dele porque as pessoas veem o Bolsonaro como lutador como um cara que foi lá falar as coisas e mudar as coisas que ninguém nunca tinha mudado o cara que rompeu com o teatro das tesouras o cara que era contra o sistema é a grande conexão que o Bolsonaro tem por isso que as pessoas amam ele o eleitorado dele é uma ele porque ele foi lá fazer o que ninguém mais tinha feito não vou entrar aqui assim nas coisas que a gente sabe a questão de arturia a questão de Ciro Nogueira a questão de arçamento não vou entrar nisso vou entrar aqui na figura política no discurso na figura retórica do Bolsonaro quem é o Bolsonaro pelo eleitorado dele? é um cara que luta é um cara que briga é um cara que está indo para cima e agora está sendo perseguido por causa disso tudo qual é o meu ponto aqui? se tu luta se tu vai para cima se tu briga em cima dessas preocupações que essas pessoas têm eu não sei até que ponto elas vão ficar exclusivamente pensando no Bolsonaro sabe? porque eu acho que tem algumas coisas que são importantes uma delas é política tem dois lados eu amaria que tivesse três mas política realmente tem dois lados não é o marido que tivesse três mas o fato é que tem dois então eu acho que é importante você ter clareza sobre que lado você não está mas que lado você está que lado você não está o que é como é que eu posso dizer isso? acho que as pessoas fazem coalizões baseadas no ódio delas e não no amor então elas fazem coalizões contra aquilo que elas não gostam mais do que elas fazem coalizões sobre aquilo que elas gostam então eu acho que assim falta a gente entender mais porque as pessoas gostam do Bolsonaro quais são as qualidades que o Bolsonaro tem que fazem uma parcela relevante do eleitorado amar a figura dele aquilo ali amou maluco chamou pessoa faltando o que? duas semanas pela manifestação? duas ou três semanas? foi um período muito curto colocar mais de cem mil pessoas na rua o Lula não faz isso em qualquer lugar ele pode ir em qualquer lugar ele não faz isso não é o Lula ninguém no Brasil faz isso ninguém no Brasil nenhum rockstar faz isso mais no Brasil pois é pois é a Madonna vai agora fazer um show com a Capacabana de graça e assim eu acho que vai ficar muito cheio sobretudo porque é a Madonna vindo uma vez na vida no Brasil se ela viesse aqui todo ano a cada seis meses não seria isso sabe e realmente é um popstar e é um popstar eu acho porque ele se conecta com essas preocupações que essas pessoas têm mas ninguém se preocupa com elas as pessoas ficam ai porque o bolsonarista é isso e o bolsonarista é aquilo metade do Brasil acho que o Brasil deve ser um editador de judiciário tem quantas pessoas falando sobre isso tem um fator aí que é a mídia a mídia e isso eu botaria o espectro obviamente a mídia é grande tem vários veículos e tal mas a grande mídia dá pra botar o espectro deles cravado ao meu ver entre centro-esquerda e extrema-esquerda eu vejo eles muito esquerdistas há muito tempo tem um ódio da mídia há muito tempo uma das razões que o TAPA existe é por causa do meu ódio da mídia e a questão é o ódio move a gente o ódio move a gente exatamente que tão cansado que eu tava de ver narrativa política ser empurrada pela mídia esquerdista que eu vamos criar alguma coisa diferente mas tem o fator esquerda e direita Ivanildo e eu vejo especialmente aí tu que convive também com os liberais americanos eu vejo muito o posicionamento que até eu já tive no passado de não o liberalismo não é nem esquerda nem direita e de fato não é uma filosofia política e tal mas na hora de entrar no jogo político do dia a dia eu não vejo o liberalismo no centro ou na esquerda eu vejo muito mais tem pautas que podem estar compartilhadas mas eu vejo muito mais na direita especialmente uma questão até que o Júlio que me bateu nessa tecla que entrou na minha cabeça que é a questão do direito de propriedade a esquerda é anti direito de propriedade portanto ela é automaticamente anti um conceito central ao liberalismo mas eu sei que isso não é uma opinião universal de liberais e tal como é que tu vê isso? tu vê que a gente tem campo de disputar dentro da esquerda de tentar falar com esquerdinha dizer não entra aqui a gente acredita em liberação das drogas também não vai dar pra ficar defendendo bandido tu vê que tem esse campo? eu vou te fazer uma provocação que vai ser o começo da resposta a gente defende direito de propriedade mas sabe quem está junto dos liberais lá nos Estados Unidos acabando com o leite de zoneamento? a esquerda não é a direita a direita ama o leite de zoneamento lá nos Estados Unidos porque aquelas comunidades um negócio mais tradicional casinha etc quem está a favor de você poder fazer o que você quiser com o seu terreno quiser erguer um prédio é a esquerda isso é federal? é o yes in my backyard os movimentos que tem lá eles tem o not my backyard e o yes in my backyard not my backyard é o cara que não isso não conheço o nimby é o cara que não quer que você construa um prédio na sua casa que você não possa o cara quer que lá a lei de zoneamento nos Estados Unidos é uma parada que a gente brasileira a gente não consegue entender mas lá é uma casa casa não tem esse negócio de puxadinho não tem esse negócio de um andar dois andar não se a lei de zoneamento diz que permite uma casa é uma casa aquele estilo casa e quem está fazendo um cavalo de batalha lá nos Estados Unidos para o imby para o yes in my backyard é a esquerda preocupada com o aumento do custo de moradia não é por causa de direito de propriedade é outra lógica mas qual é dessa minha provocação eu acho que a gente tem que se reconhecer como liberal não como direita e esquerda como liberal e tem que analisar o terreno hoje no Brasil existe chance de diálogo com a esquerda? não a esquerda quer diálogo com a gente? não quem quer diálogo com a gente? a direita então vou conversar com a direita o fato hoje é que assim no terreno do que é possível liberais e esquerdistas no Brasil não tem pautas comuns no terreno do que é possível as pautas que nós temos que nós teríamos em comuns são impossíveis as pessoas não querem no Brasil uma democracia ainda se as pessoas não querem não vai ter ponto no terreno do possível liberais e direita tem alguma coisa para conversar eu acho que se a esquerda superar o Lula superar a esquerda jurássica tornar uma esquerda mais moderna talvez tem 10 anos daqui a 20 anos a gente possa pensar em uma coalizão mas aí de novo tem que saber o terreno o Brasil é um país presidencialista só vai dois para o segundo turno então a gente vai ter que se posicionar de qualquer jeito não é um país parlamentarista que a gente pode ficar lá sendo sempre o terceiro lugar e o cara que decide quem vai ser governo sabe avança um pouquinho a agenda com a direita depois avança um pouquinho a agenda não tem isso o Brasil não é assim eu acho que no fundo eu concordo contigo hoje no Brasil o liberal tem que estar a direita primeiro porque a esquerda não quer diálogo segundo porque as pautas incôminas que nós temos elas são impossíveis terceiro sobretudo porque as pessoas de direita querem dialogar com os liberais então por que nós não vamos dialogar com eles o liberal tem que ter noção que ele está no movimento minoritário a maioria dos brasileiros não é liberal eu diria que a maioria dos brasileiros é abertamente anti-liberal nem que não tenha opinião mas se tu for lá pegar fazer umas perguntas você vai ver que o etos do brasileiro é anti-liberal é autoritário uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envia um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível .com.br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa isso eu concordo essa é só para falar sobre a construção o jeito que ocorre aqui nos Estados Unidos eu moro aqui há um pouco tempo eu comprei uma casa e daí no basement da minha casa no porão ele é um porão oco não tem nada lá dentro se eu quiser construir dentro do porão fazer um banheiro fazer um quarto eu vou ter que avisar a prefeitura se eu for construir lá dentro é muito regulado é muito regulado porque daí eu vou aumentar a quantidade de metros quadrados de pés quadrados da minha casa vendável mas daí eu aumento o valor dela daí eu posso vender depois por aquele valor porque quando eu comprei eu não comprei por aquilo tem sorte que isso é a prefeitura tem comunidades que são as associações de moradores isso eu estou numa associação de morador exato mas isso que eu tenho que notificar é a prefeitura tipo um registro de imóveis mas que é da cidade tem uns colegas na CF americana que eles falam assim que a associação de morador é o mais próximo que o americano vai chegar de experimentar que é uma ditadura fascística porque assim a parada é completamente arbitrada os caras não deixam nada só são contra é bem louco a associação de moradores diz a cor da minha casa externa tem uma meta de cores que eu posso pintar a cor da minha casa o estilo da porta o estilo da porta da garagem é tudo ditado pela associação de moradores é que lá não tem muro mas assim provavelmente o Júlio comprou uma casa dessas mas os caras fazem um condomínio fechado não tem muro mas é basicamente um condomínio fechado é um condomínio aberto várias dessas casas é só que como eles não tem um problema de crime que nós temos lá não tem muro não tem guarda não tem guarda não tem portaria exato ok tá mas vamos mas no Brasil tem esse problema também do NIMB do NIMB quem é construtor da forma correta no Brasil e quer fazer tudo direitinho tem um baita problema quando quer construir alguma coisa bacana os vizinhos tudo da volta se unem contra ti que é o NIMB né que é isso é um baita problema no Brasil também mas olha só sobre essa direita né tu falou que a direita é o que a gente consegue ter mais diálogo né nós do lado liberal nós conseguimos ter mais diálogo mas tem inclusive eu acho que a gente possui bastante diálogo com o campo bem bolsonarista assim até que o Bolsonaro botou o Guedes lá e entrou um monte de liberal pro governo dele ele conseguiram fazer várias coisas algumas coisas conseguiram fazer via 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 Paulo Guedes ali com o aval do Bolsonaro porque ele na economia ele não foi pro lado desenvolvimentista dos 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 milicos né ele foi pro lado do do Guedes mas a mim ao menos tem me preocupado bastante embora eu mora aqui eu tenho eu passo o dia todo conectado com com o Brasil trabalhando pro Brasil tem me me chamado bastante atenção uma direita antiliberal bastante estridente assim e não é e não é um rótulo que eu tô botando neles direita antiliberal eles se dizem claramente antiliberais né pessoas que falam mal do liberalismo que o liberalismo é algo muito ruim entendeu é pessoas da direita bastante claramente botando isso na roda assim isso pode surtir algum efeito de de perda da força da liberdade dentro do debate isso eu quero aprofundar contigo definitivamente eu não vou dizer que aqui no Brasil tem uma direita antiliberal porque as pessoas que eu vejo que são de direita e são antiliberais elas nem sabem disso é simplesmente o que elas são então tipo é diferente de aí nos Estados Unidos que tem uma coisa organizada que as pessoas se dizem abertamente iliberais esse termo e cara tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil dois anos assim então se está fortalecendo aí vai chegar aqui no Brasil e me preocupa também porque querendo ou não os Estados Unidos são o farol da humanidade para onde os Estados Unidos vão politicamente falando o resto do mundo vai atrás e eu acho que assim se o mundo tem um certo nível de liberdade ainda hoje muito porque os Estados Unidos não se acabou os Estados Unidos continuam sendo um país bem mais livre do que o resto do mundo principalmente se você é para os Estados independente do Estado que você está assim cara você tem uma um mundo de possibilidades que o resto do mundo faz nem sentido não só e eu falo isso em várias situações a gente acha que é pouca coisa mas você poder votar em policial no chefe de polícia está definindo que tipo de lei vai ser aplicada na sua cidade independente do que está escrito nos livros é um tipo de liberdade que o americano tem que o resto do mundo não tem ideia do que é isso me preocupa mas o que me preocupa ainda mais é o que eu falei lá no começo a direita e liberal está crescendo porque está falando de problemas que existem e a gente com medo se recusa a falar desses problemas o mundo está cada vez mais solitário as pessoas estão se sentindo cada vez mais solida pesquisa pós-pesquisa está tendo uma epidemia de doenças mentais adolescentes principalmente meninas estou falando fatos aqui não tem nada de opinião até aqui o custo de vida principalmente nos Estados Unidos aumentou bastante você está tendo um problema de imigração nos Estados Unidos eu me odeio assim eu sou da opinião que esse problema só existe porque a imigração é regulada do jeito que é regulada nos Estados Unidos mas tem problema os caras estão lá eles abrem a rua tem bocado de venezuelana na calçada deles dormindo na rua etc e tal as pessoas vão achar que isso é um problema você tem esses problemas tem mais problemas culturais também relevantes você tem esses problemas e eu não vejo liberais engajando com eles e quando engajam é para falar ok, isso não é um problema é rol você está exagerando o custo de vida não é tão alto assim não enfim e de novo eu acho que a gente se recusa a participar de certos debates com medo de de como a opinião pública vale a gente com medo de ser taxado de uma coisa que a gente não é e a única coisa que a gente faz quando a gente não participa desses debates é deixar esse tipo de pessoa com esse tipo de pensamento tomar conta dele eu vejo Ivanildo eu vejo uma tem claramente ao meu ver uma distinção ideológica dá para se dizer do que que a pessoa valoriza e a partir do que ela valoriza ela vai dizer se isso está melhor ou pior no mundo e eu mesmo já vi inúmeras vezes já usei tem vários argumentos totalmente favoráveis olha a vida na verdade está melhorando em vários sentidos a gente nunca teve tantas coisas tanto acesso e comunicação e sei lá o que tem um monte de coisa que tu pode dizer e tu pode botar num gráfico mostrar que a vida melhorou a gente fez inclusive episódio aqui sobre otimista racional aquele livro é um tomo de coisas de como o mundo melhorou e como o comércio é meio que imparável por mais que os estados tentem ralar com tudo a vida segue e vai continuar melhorando e daí se tu pega essa posição até muitos dos neoliberais e o pessoal que defende o estado que vai deixar tu empreender mas vai dar aquela rede de proteção e tu pode dizer não, olha o Consenso de Washington funcionou vários países melhoraram a partir disso e daí fica uma o cara fica numa posição meio ruim porque tu fica em cima do muro tu fica dizendo não, não o mundo está melhor mesmo só que bem acelera é, exato só que não mas realmente a inflação é um problema e os bancos centrais imprimem dinheiro demais eles só imprimiam um pouquinho menos e daí o cara fica no meio do caminho e fica uma uma gororoba e daí isso pega e vai pro outro lado tipo que é por exemplo que eu acredito pessoalmente tipo o estado devia ser zero mas tá que fosse 5 10% tipo 99% dos problemas do mundo iam ser resolvidos com isso mas é claro um argumento muito simplista que eu não vou fazer ele inteiro mas meu ponto é vai muito de onde é que tu está saindo a minha visão porque tem pontos pra tu defender pra todos os lados esses e é por isso que é difícil criar uma narrativa unificadora que justifique a posição tu não vê essa confusão também? mas nem todo mundo precisa ser liberal não, se me deixarem em paz eles podem ser o que eles quiseram não tem problema com isso mas esse é o lance o liberal ele quer converter a pessoa pro liberalismo ele não precisa converter a pessoa pro liberalismo a gente não precisa de ter um exército de liberais nem quando a gente conseguiu a abolição ganhou o borrei etc e tal tinha um exército de liberais no mundo nós nunca fomos muitos a única coisa que a gente precisa é resolver o problema das pessoas politicamente falando é resolver o problema das pessoas foi por isso que o liberalismo no século XIX deu tão certo conseguiu atingir seu ápice a gente constantemente resolveu falando das pessoas a gente só estava escravo a gente baixava o preço das coisas a gente dava emprego pras pessoas as pessoas tinham emprego cada vez melhor ganhavam cada vez mais tinham cada vez mais coisas e vinham cada vez melhor e a gente passou um século nessas tem anos assim sendo a ideologia dominante e triunfante porque a gente dava resultado e pra maioria das pessoas é isso a gente gosta de filosofia de ciência política enfim a gente se acha especial acho que todo mundo tem que gostar você sabe qual é a discussão que está tendo em matemática hoje em física em química eu não faço ideia mesma coisa a gente aqui isso aqui no final das contas é uma grande nerdice é uma nerdice que tem poder é uma nerdice que tem tem impacto no mundo mas é uma grande nerdice tem gente que gosta e tem gente que não gosta eu te digo a maioria não gosta é nem que não se importa a maioria não gosta isso é pra quem gosta a gente não precisa formar liberais claro que a gente quer ter mais liberais do nosso lado beleza mas a maioria das pessoas não vão ser liberais e tá tudo bem tudo bem o que a gente precisa é convencer as pessoas que no geral os liberais tocando o governo são melhores do que o resto tu acha viável isso? e por isso que as vezes cara acho eu acho que a gente mas de novo acho que a gente tem que parar de ser poliana e começar a ser um pouco mais realista as pessoas querem votar numa pessoa quem é o candidato a pessoa que o movimento liberal tá preparando as pessoas vão votar numa pessoa ou você realmente acha que vai chegar num nível num momento que tanto faz um novo pode colocar o Zema pode colocar o meu gato pode colocar eu que as pessoas vão votar de qualquer jeito não as pessoas sempre vão votar numa pessoa tu conhece a pessoa mas é eu não conheço Zé Trovão Zé Trovão Zé Trovão que não o cara que tem mais hoje mais potencial tá fora tem dois governadores aí que eu acho que podem pegar um pouco disso mas não são grandes representantes do liberalismo que é o Zema e o Tarcísio mas eu acho que o cara que tem mais chance de um dia ser candidato com alguma relevância nacional e tá longe bem longe disso ainda é o Hélio Beltrão simplesmente pelo fato que ele tá na TV e estar na TV ajuda demais então assim me diz qual é o liberal que vai tá na TV aberta toda semana e eu te digo que esse cara vai ser o provável candidato a presidente com mais chance que a gente vai ter na história e eu tô dizendo isso assim em parte pra eu tô pensando aqui em cenário nacional né mas pô cenário local também prefeitura vereador governo de estado até estadual cenário quem quer que seja grande preocupação dos liberais nos próximos dois anos deveria ser encontrar pessoas pessoas que tenham capacidade de receber votos sabe pessoas que consigam se conectar com as outras que tem esse senso que consiga falar com o eleitorado de igual pra igual não de cima pra baixo como a gente costuma fazer devia estar atrás disso precisa ser o cara que sabe Tomo Sowell do início ao fim não não candidato não precisa ser cientista político um bom exemplo disso que me vem à mente assim é o senador aquele eleito por Minas Gerais o Cleitinho né que é um cara que eu não conhecia não fazia a mínima ideia a primeira pessoa a citar ele aqui no podcast foi o o Denis lá quando tava concorrendo ele falou ah eu acho o tal do Cleitinho que vai que vai ganhar aqui o cara acabou ganhando e em seguida parece cortes do tal do Cleitinho pra mim com posicionamentos assim que eu votaria que legal isso que ele falou eu curti demais e o cara pelo que eu fui no perfil dele que era um direitoso assim um cara bem direitoso mas o cara tá na pauta ele tá na pauta o irmão dele já foi pro Novo o irmão dele que é prefeito não sei da onde lá no interior de Minas já foi pro Novo eu acho que o caminho é mais ou menos esse pegar essas lideranças locais que já estão se formando estão em processo de formação e que conseguem se comunicar e trazer pro nosso lado do que a gente tentar com a nossa com a completa falta de qualidade de comunicação dentro de os liberais como um todo não tô falando de nós três aqui mas os liberais como um todo que não conseguem se conectar com o povo seria mais ou menos isso e eu vou te dizer mais eles querem isso porque o cara é bem intencionado claro ele tem senso a pessoa tem assim do que é certo e errado tem uma noção mas pô ele quer essa assessoria ele quer essa ideologia ele quer esse plano de governo ele quer esse programa ele quer entregar ele é bem intencionado então acho que vai de novo falta a gente sair um pouco do pedestal conseguir identificar esse tipo de liderança falar com ela mostrar o que a gente tem pra oferecer o cara não vai comprar tudo e tá tudo bem afinal ele que tem o voto não é você você tá achando ruim você pode fazer uma campanha concorrendo contra ele e ver quantos votos você tem e ter a capacidade porque assim eu acho que as vezes galera esquece que você só tem uma vida eu sou católico acredito nisso só tem uma vida se não for agora vai ser quando você vai ficar realmente esperando surgir o candidato perfeito vocês falam que não existe salvador da pátria mas estão esperando salvador da pátria o candidato perfeito que tem todas as qualidades liberais tem um discurso liberal incrível se conecta com o povo o cara é tudo o candidato não vai aparecer olhe ao seu redor analise o seu terreno o que é que você tem o que é que você pode fazer e vá pra ação a gente tem eleições municipais esse ano eu acho que a gente enquanto movimento deveria ter capacidade de participar mais da política tem vergonha disso e quando eu digo participar da política é participar da política é fazer coalizão mesmo você não precisa fazer coalizão com quem você gosta senão não era uma coalizão vocês estavam do mesmo lado coalizão com quem você não gosta mesmo sim e é necessário ou você vai ficar de fora do poder se implementar sua agenda pra sempre essa tua essa tua resposta de que eles querem ter essa conexão com alguém que traga ferramentais né eu fiz a brincadeira com o Zé Trovão porque ocorreu agora semanas atrás não sei se as pessoas sabem quem é o Zé Trovão mas é um candidato de Santa Catarina bastante caricato assim o cara é bem eu acho que ele ficou famoso por causa das greves dos caminhões se eu não me engano do greve dos caminhoneiros lá eu não sei de onde que ele é mas o cara era muito caricato do bolsonarismo assim e daí vazou um áudio dele dizendo que o Bolsonaro tinha que ser candidato pelo novo porque é o único partido que presta no Brasil porque assim coitado do cara o cara pensa bem não sei quais são as intenções dele se o cara é bom ou não é bom mas o cara no meio dessa peleia que tá dentro do IPL o cara fica sem o cara fica sem rumo coitado ele consegue ver eu acho que ele é de Joinville que o prefeito é de o prefeito é do novo é o Adriano ele consegue ver que o prefeito tem um partido organizado que atende ele consegue fazer que é o único partido que funciona minimamente no Brasil então o cara fica de braço atado e consegue fazer essa leitura ele quer alguém que abrace ele faz sentido essa tua leitura só essa ponderação por causa do Zé Trovão e deve ter vários outros Zé Trovões ao redor do Brasil querendo querendo entrar por algo um pouco mais organizado do que esses partideca do Brasil tem 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 sim tem sim tem bastante eu acho que um dos grandes erros de novo foi não ter se aberto antes tá fazendo agora pra ter sempre feito há quatro anos pois é mas o novo não fez porque justamente fez a falácia do Nirvana né a gente vai derrotar todo mundo o Brasil inteiro que não não acredita nisso e vamos chamar todo mundo que diz olha talvez essa coisa do Bolsonaro fez não é tão ruim é bom não esse é bolsonarista e tem que ser execrado do partido eu vi isso acontecer aqui no Rio Grande do Sul ficava pasmo assim tipo queriam brigar com o Marcelo Van Raten o cara que mais faz voto pro novo do estado disparadamente estavam brigando com ele assim olha não tem mais ninguém pra brigar falasse o Nirvana falasse o Nirvana o Zé Trovão só um parêntese Júlio eu acho que o Zé Trovão foi o cara que ficou com a vaga do Bruno Souza eu acho que a gente discutiu isso no episódio que o último que a gente fez com o Bruno Souza e eu acho que o Zé Trovão tem procedências bem duvidosas eu não lembro mais não faço a mínima ideia é mas eu vou botar isso do áudio dele é bem bom mesmo botar nas notas mas bom Ivanildo tu tá no SFL tu tá no partido novo tu conhece o meio liberal conhece as ideias de liberdade e tu é mais jovem que eu e o Júlio como é que tu vê assim pro futuro tu acha que tem razões pra gente ficar otimista ou eu por exemplo devia juntar minhas coisinhas embora do Brasil porque isso é uma coisa pergunta seguida aqui pros pessoal que vem no Tapa e principalmente porque o Brasil está numa situação periclitante ao meu ver o que que tu acha tu pretende ficar no país e investir aqui pretendo pretendo eu amo esse país eu odeio o quanto eu amo o Brasil queria ser que nem o Júlio não queria ser que nem o Júlio só ter esse desprendimento e ir embora mas não eu gosto desse país demais e quanto mais eu viajo mais eu gosto do Brasil a gente é a gente tem muitas características únicas ninguém fala mas a gente tem o Brasil é o único país multiétnico eu já viajei muito mas o Brasil é o único país multiétnico que não tem um conflito racial os Estados Unidos também são um país multiétnico mas elas acabam no encanto porque a gente é misturado mesmo até minha namorada falou um negócio que eu vi alto mas é uma verdade no Brasil a categoria pornô interracial não existe porque o brasileiro é isso mas eu acho que isso diz muito assim sobre quem a gente é sobre como a gente gosta da mistura sobre como a gente é enfim sobre como a gente é essa mistura eu acho isso tão legal eu acho tão liberal em sentido cada pessoa podendo escolher cada pessoa escolhendo diferente abraçando diferente e sendo cada vez mais diferente ainda porque tem isso aí eu vejo muito nos Estados Unidos os caras falando não porque vão ficar casando com o hispânico casando com o negro daqui a pouco não vai ter a população mais branca vai ter uma população que é muito diferente de todo o resto são muito únicas mistura muito interessante mas eu sou otimista com o Brasil sim por algumas coisas e esse governo Lula me fez mais otimista ainda como parece o Lula ele achou que tinha ganhado igual ele ganhou em 2003 eu ganhei vou chamar partido A partido B partido C vou entregar os ministérios entregar umas coisas e é isso o congresso tá na minha mão aprovo o que eu quiser teve o PL 2630 e a gente viu que não é bem assim qual é o objeto do isso da censura era o PL da é o PL e foi uma surpresa pra mim também rolar o recuo do Orlando Silva que era o relator junto do Arthur Lira primeiro porque eu estava muito comprado na ideia segundo porque juntou a Lula a Globo e o STF pra aprovar esse projeto e o Arthur Lira pra aprovar esse projeto não aprovaram e mostrou uma coisa pô tem voz ainda povo reclamar se levantar pô vai demanda nesse país e desde 2013 se criou um negócio que não existia no Brasil que é a direita política organizada eu acho que muito do que as pessoas reclamam do Bolsonaro é simplesmente pelo fato do Bolsonaro ser uma coisa que ninguém que não tinha antes é uma direita popular uma direita política que leva 100 mil pessoas na rua as pessoas estão frustradas com isso não sabem como reagir não sabem como lidar então eu acho que essa despertar política que o brasileiro está tendo não acabou de ter está tendo ainda eu acho que são camisos em volta acho que esse trem já partiu e não tem mais para os donos do poder o que eles fazerem a respeito disso eu acho que a única grande coisa agora é a gente vai conseguir resolver o nosso país no curto prazo ou no longuíssimo prazo a gente tem duas eleições para mim que são assim turning points se a direita política ganhar o país tem tudo para entrar numa maré de sucesso assim inacreditável é se ocorrer alguma coisa se dá outra pandemia uma coisa desse tipo que é a seleção municipal agora e a seleção municipal acaba definindo a seleção 2026 a seleção 2026 é muito importante porque dois textos do Senado serão renovados dois textos do Senado serão renovados e eu acho que muitos senadores de direita serão eleitos a gente vai ter uma mudança na balança do poder em Brasília e vai ser muito interessante acompanhar e eu vejo cada vez mais o brasileiro sendo menos autoritário porque o que parece eu acho que o brasileiro é bem autoritário mas eu vejo o brasileiro nem assim querendo clama por liberdade antes clama por autonomia a gente se sente enquanto cidadão a gente se sente muito preso a gente recebe muito não a gente não pode fazer nada nunca se a gente quer fazer alguma coisa tem que ser desse jeito extremamente regulado e já editado por alguém essa reação dos motoristas de Uber me diz uma coisa muito importante sobre o que o brasileiro está pensando ele não quer coisa do governo ele não quer coisa do governo ele está cansado ele sabe que se o governo dá alguma coisa o governo controla você ele não quer isso ele está ficando desconfiado cada dia passa mais o tempo o brasileiro está querendo ter mais autonomia não sei onde isso vai levar a gente mas me dá esperança sim legal legal fico feliz embora tenha saído eu tenho muito carinho por esse lugar aí esse lugar é muito bacana mesmo o Brasil é único em coisas ruins e em coisas boas também que a gente não fala muito das coisas boas mas ele é bastante único é muito legal tudo as notícias boas que vem do Brasil tomara que dê muito certo tomara que o teu trabalho Ivanildo como divulgador de ideias dê muito certo também torço bastante pra ti eu recebi alguns tweets teus de familiares meus de esquerda olha aqui o que esse cara está falando isso é muito legal muito muito legal eu falei eu conheço esse cara eu ganho um cri cri de grilo assim mas ok beleza eu fico muito feliz que tu está conseguindo furar a bolha que muitos te sigam furando a bolha e que muitos consigam espalhar essa palavra pra essa direita tacanha do Brasil boa é importante Ivanildo dar as tuas redes dicas de livro e considerações finais tá as minhas redes são todas Ivanildo III terceiro Romano dica de livro e eu vou roubar você falou um eu vou indicar dois vontade um em português e um em inglês ambos de Thomas Sowell o em português é Conquistas e Culturas é recém lançado pela LVN livrão Lê o Sowell é como assiste um filme do Cairn Tarantino é uma coisa impressionante mas é um livro muito bom pra você entender como o próprio Sowell fala e a gente não vive no passado mas o passado em menores e foi feito no passado tem reflexos no presente e vai continuar tendo e é um livro que se deu tudo muito interessante pra você entender que a história do mundo não é a história de oprimidos e opressores é a história das ideias que os oprimidos e os opressores tinham o inglês é o Wealth, Poverty and Politics também do Sowell e cara é um livro curtinho 380 páginas mais ou menos mas é um livro que o Sowell escreveu recentemente ele tinha quase 90 anos quando ele lançou esse livro então você vai ter aí 90 anos de Thomas Sowell pesquisando sobre riqueza pobreza e política e o jeito que ele consegue amarrar essas três coisas é impressionante acho que é um dos melhores livros que eu já vi na minha vida é o livro que você lê cada frase e você se sente mais inteligente pela densidade e é incrível que é um livro tão denso tão curto é a cara do solo tem teor e tal vez sabe só o que é show de bola e as considerações finais? não desistam no Brasil esse país vale a pena continuem lutando pra mudar conectem com as pessoas gente a gente é liberal a gente acredita na igualdade na verdadeira igualdade que é a igualdade que as pessoas têm pela lei todos nós somos iguais em direitos e deveres então conectem mais com as pessoas escutem mais falem mais com elas tentem entender o que é que o brasileiro pensa e por que ele pensa o que ele pensa em julgamento isso vai vai dar uma compreensão não só da sua ideologia mas de por que o Brasil é o Brasil e como a gente pode mudar ele e nenhum curso vai te dar muito bem muito boa topzera muito obrigado Ivanildo até uma próxima muito obrigado valeu muito bem muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do episódio e acha que os liberais tem que se comunicar melhor encaminhe esse episódio no seu grupo seja do IFL IEE SFL onde você estiver ouvindo e conhece outros liberais mande pra eles pro pessoal dar uma afinada no discurso né Júlio no grupo da galera do futebol manda pra todo mundo esses aí tem que falar de outros assuntos é isso aí e se você quer ver o Tapa crescer mais ainda contribua para espalhar as ideias da liberdade em tapadamoinvisível.com do BR barra comunidade e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam a liberdade e se encontram na nossa comunidade que ocorre lá no Discord então entre tapadamoinvisível.com.br barra comunidade nos vemos lá na nossa comunidade e muito obrigado pela sua audiência até uma próxima calma aí deixa eu aproveitar a dica do Ivanildo vamos se conectar com as pessoas Júlio então assim pessoal a comunidade está rolando uma discussão já tem mais de ano sobre se vale a pena comprar um imóvel ou investir o dinheiro e eu sei que todo mundo aí já teve essa dúvida então se tu quer gente inteligente que vai trazer Excel para fazer o cálculo é dentro da comunidade tem de tudo tem Excel tem gráfico tem argumento tem quem não gosta de número tem argumento retórico pessoal se puxa nos argumentos e é o time aluguel e o time compra os dois pelhando então assim vai ajudar a sua vida conviver com gente inteligente para discutir assuntos do tipo entra na comunidade do TAPO obrigado pela audiência até uma próxima até uma próxima e aí Legenda Adriana Zanotto